Era manhã, três da tarde, quando ele chegou, foi ela que subiu. Eu disse, oi, fica à vontade, eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela quinta-feira de dezembro. Por isso eu sei, de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. A festa foi muito animada, oito ou nove gatos pingados no salão. Eu adorei a feijoada. Era presunto enrolado no melão. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela quinta-feira de dezembro. Por isso eu sei, de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Ela me achou muito engraçado. Ele falou, falou e eu fingi que ri. A blusa dela tava do lado errado. Ele adorou o jeito que eu me vesti. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela quinta-feira de dezembro. Por isso eu sei, de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro.